A condução dos efeitos da menopausa, gente, são diferentes nas mulheres que não tiveram câncer de mama e que o risco é baixo para desenvolver um câncer de mama, diferente das mulheres que têm sintomas da menopausa, que vão entrar na menopausa mesmo, que tiveram câncer de mama. Por quê? Não vai poder entrar hormônio. De nenhuma forma, nem natural, nem sintético. Ah, Carol, mas eu ouvi dizer que na uva tem fitoestrógeno, na maçã, na linhaça. Tem. Não posso mais comer nada disso? Comer pode. Vocês só não vão fazer suplementação disso aí. Vocês não vão tomar fitoterápicos, medicamentos, suplementos à base dessas substâncias. Ah, Carol, mas o tratamento já acabou. Mesmo assim, gente, hoje a gente já sabe que essas mulheres que tiveram câncer do tipo, né, receptor hormonal positivo, elas não devem ser sensibilizadas mais ao hormônio, seja sintético, seja natural, em forma de suplementação de medicamento.